Abertura Só um vai com calma meu coração Vapo, 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 vapo do malvadão Deixa, 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 deixa Até vagabundo choridendo Deixa, 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 deixa Até vagabundo choridendo Mano, viajei no top, quando vi meu celular tava com um papo no porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei meu qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se achando eu te meto fiat, eu deixo que eu esquento Yuru, vou passar na tua casa, pra dar um beijo na te acha mais cem porcento Viajei com ela, fumando palma, me sinto em outra dinhação Rosalina, machuque meu coração